Quem é que vai ser batizado hoje? O Chiquinho vai ser batizado hoje, que lindo! Bom Jesus, eis nós aqui A cumprir o teu mandato Esta criança vem a ti Por haver isto chamado Aos teus braços os meninos Dando céus aos pequeninos Já fizeste-nos saber Ao falar a Nicodemus Que é preciso renascer E que a vida recebemos Quando somos batizados E lavados dos pecados Pensa o que nos traz aqui Oh, recebe esta criança Dessa tua glória aqui Da divina interna dança Faz a verdadeira crente E bendita eternamente Com teu sangue eu venho a far E da inata iniquidade O batismo irá limpar Dá-lhe tua santidade Cobra com teu alvo o manto Oh, Jesus, que é justo e santo Amém Amém Amém